Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui mano, finalmente eu tô trazendo a gameplay com a nova Sniper, né mano? A R93-T2, essa Sniper aí de GP que chegou no Crossfire e que foi tão pedida a gameplay com ela Eu já quero pedir desculpa a vocês aqui por não ter postado o vídeo ontem Quem é meu inscrito sabe que eu posto o vídeo toda terça, toda quinta e todo sábado E ontem que foi, no caso, quinta-feira, se você estiver assistindo outro dia é porque você tá vendo o vídeo em outro dia, tá ligado? Mas no caso eu tenho que postar vídeo ontem que era na quinta-feira E mano, eu vou explicar aqui a vocês porque eu não postei Eu sempre gosto de ter um vínculo muito grande com meus inscritos, tá ligado? Eu nunca gosto de não ser pontual, nos dias que eu marco de postar vídeo eu tento sempre postar E mano, eu só não postei ontem porque assim mano, eu vou explicar a vocês Eu peguei a gameplay com a Sniper, já tava tudo pronto, tá ligado? Eu já tinha editado o vídeo Aí eu mano, eu fiz a besteira de colocar uma música de fundo lá Uma música com copyright, véi E pra quem não sabe, música com copyright é música que tem direitos autorais, tá ligado? Aí eu peguei e postei o vídeo no YouTube e quando eu fui divulgar o vídeo pra galera Eu vi que o vídeo, mano, tava bloqueado em todos os países por causa da música, tá ligado? Aí mano, eu, ah véi, agora não tem mais o que fazer, isso era na quinta-feira Aí eu peguei essa gameplay aí rapidão na quinta de noite, tá ligado? É, pra tentar editar, fazer aqui, pra tentar na sexta, tá trazendo esse vídeo pra vocês, mano Por isso que eu peço desculpa aí a vocês aí, por essa besteira que eu fiz É, mas eu não sabia que ia dar copyright Mas não foi nada, isso não traz nenhum strike pro canal Foi só, só no caso do vídeo mesmo, eu só não posso postar o vídeo Então eu tô trazendo esse outro aí É, tô trazendo sem facecam Porque no caso eu tô fazendo esse comentário, tô fazendo pós-comentário Tô comentando aqui por cima E mano, enfim, vamos parar de falar aqui de besteira E vamos, vamos falar aqui sobre a gameplay A gameplay aí, mano, eu peguei uma prisão É, eu acho que era de 12 minutos É, eu no começo dei pra jogar bem, tá ligado? Tava, tava saindo, tava num pique legal, dando uns QS em massa Mas depois, mano, vocês vão ver no final da gameplay aí Eu vou começar a errar um monte de QS Mas enfim, mano, vamos lá Essa sniper, mano, sem medo de errar aqui Eu vou falar a vocês, na minha opinião, velho É uma das melhores snipers do jogo, mano A velocidade dela, mano Mano, serão, é muito boa Eu tenho a WM VIP, mano, eu jogo com ela E pra quem não sabe, a WM VIP, ela é mais rápida do que a WM normal E cara, eu achei essa arma, é na mesma velocidade da WM VIP, velho É muito fácil de jogar com ela Muito boa, muito, é, extremamente perfeita pra QS, velho Sério, vocês podem ver que eu, a maioria dos kills aí vai ser, é, QS Que, mano, é muito boa esse sniper É, eu também gostei pelo fato dela ser um sniper de GP, tá ligado? Você, mano, chega lá, 62 mil de GP, se eu não me engano Você chega lá, compra e tem ela permanente na sua conta Eu sei que a galera vai perguntar porque Ela, aí, tá com, o certo dela é ter 4 balas Tá ligado? 4 balas E eu tô aí com, ela tá com 6 balas Mas é por causa da WM VIP, que dá 2 balas a mais, mano Então, por isso que eu tô aí com algumas balas a mais Mas, mano, a sniper, sem comentários, mano Dispensa comentários, é muito boa essa sniper O reload dela, cara, nem se fala, mano É um bagulho que você, se você tiver na troca Se você tiver no meio de um combo Se você der o reload, você ainda consegue continuar o combo facilmente, véi É muito boa mesmo essa sniper, mano Ah, você, você dá os QS Parece que é flash scope, tá ligado? Você nem vê a mira É muito boa mesmo, véi Serão É, e rapaziada, eu queria Antes de De terminar aqui o vídeo Eu queria dar alguns avisos aqui a vocês, mano Eu queria avisar a galera que tá pedindo pra entrar no meu clã, véi É, eu acho que é porque a galera ainda não assistiu Teve, eu fiz 2 vídeos falando sobre o clã Viz Que é o clã que eu tô agora Que eu falei que era um clã só pra amigos, mano Então, véi, desculpa aí Não dá pra aceitar Eu já, eu, eu, nesses dois vídeos eu expliquei porque foi E, cara, é o clã pra amigos Então não dá pra abrir a sessão Outra coisa, mano, né Eu vou continuar batendo aí na tecla É na lista de amigos, mano Muita gente ainda insiste em me adicionar, véi Eu tô, mano, de lista cheia sempre, cara Não tem jeito de eu adicionar E, mano, eu não vou excluir ninguém pra te adicionar, tá ligado Tu não é melhor do que ninguém, véi A galera sempre faz isso Mano, exclui um aí, véi Eu só excluio se o cara não loga mais, tá ligado E eu sempre fico olhando na minha lista se os caras logam ou não Mas, cara, por favor, não pede pra excluir, beleza Rapaziada, se você quiser me seguir nas redes sociais Esse bagulho aí do vídeo que não teve vídeo ontem Eu postei lá no meu Facebook Fiz um post lá falando Então, mano, se você quiser ficar por dentro das coisas do meu canal Tudo que acontece eu tô postando no Facebook Tô postando no Twitter Então, se você quiser me seguir, mano Segue na minha página lá no Facebook, vai Curte lá Já tá aí na descrição É só você acessar Curte lá Meu Twitter também tá aí na descrição Se você quiser me seguir E é isso aí, rapaziada Se você gostou da gameplay Deixa aquele like maroto Que me ajuda muito Se você puder, mano Compartilha esse vídeo, maluco Ao extremo, tá ligado Compartilha esse vídeo com teu colega Pra teu primo Pra todo mundo Beleza? Deixa teu like aí Vamos ver se a gente consegue Bater a meta de 900 likes Mano, o canal Eu sei que com certeza vai bater Porque vocês são demais Beleza? Então é isso aí, rapaziada Se você é novo Se inscreve no canal Seja muito bem-vindo Um abraço Falou Fui E até mais Valeu, rapaziada E até mais